O erro daqueles brasileiros que foram mortos no Chile também, dentro de um apartamento, inalaram monóxido de carbono, acontece hoje à tarde em Santa Catarina, né? O Oswaldo Sagas tem as informações pra gente. Bom dia, Oswaldo. O velório já começou? Bom dia a todos. O velório coletivo acontece desde as 8h30 da manhã, nesse ginásio de uma universidade particular aqui em Biguassu, cidade onde a família morava. Por aqui, muita gente nesse momento de despedida, afinal foram 13 dias de espera, né? Família que morreu no dia 22 de maio e só ontem à noite os corpos dos seis brasileiros chegaram em Florianópolis. O enterro está marcado para as 4h da tarde. Na última sexta-feira, o advogado da família das vítimas confirmou que a morte foi causada por inalação de monóxido de carbono no apartamento em que eles estavam hospedados no Chile. A perícia ainda precisa confirmar de onde partiu o gás. O grupo tinha ido ao país para comemorar o aniversário de 15 anos de uma das vítimas. Voltamos ao estúdio.